Olá, meu nome é Jacqueline, Jacqueline Spindler, e o outono está chegando por aqui. Como que a gente se protege, nossa pele ficar seca, como que a gente se veste, como que a gente protege os nossos filhos? Você que mora aqui pela Suíça, na Alemanha, você sabe que as crianças estão sempre indo para o Wald. O que é Wald, Jacqueline? Wald é floresta. Eles estão indo na floresta, como que eu visto o meu filho, o que dá para o meu filho comer, como que eu me protejo, como que a gente faz para sair na rua, eu não sei o que vestir. Então fica aqui nesse vídeo que eu vou te mostrar hoje, como que você pode fazer para proteger a sua pele, como que você consegue proteger os seus filhos, como se vestir, né? Eu fiz um vídeo, inclusive, como que a gente se veste, o que você precisa ter na bolsa quando você sair para a rua, só você clicar aqui em cima depois, quando acabar esse vídeo, que eu te explico bonitinho, eu te mostro imagens, você vai gostar. Azul, vamos começar aqui falando das crianças, né? Eu sei que você que mora aqui na Suíça, na Alemanha, você que tem filho, isso vai te ajudar bastante. Inclusive, hoje a minha filha foi para um vaid, para a floresta. É importante, quando o seu filho vai para a floresta, você precisa colocar uma roupa bem aquecida, porque mesmo que não esteja menos grau lá fora, lá na floresta é muito frio. E sem falar que lá tem muito mosquito, mas calma, vamos ficar aqui nas roupas primeiro. O que eu faço? Eu coloco primeiro uma legging bem quentinha na minha filha, uma t-shirt e um pullover por cima. E também a calça de chuva. Mas antes de colocar a calça de chuva, é importante você passar spray no seu filho ou na sua filha. Passa esse t-shirt spray, porque isso vai proteger o seu filho de ele não ser picado por nenhum t-shirt, acho que seria um carrapato, sabe? Por nenhum mosquito, porque lá na floresta tem muito inseto, né? E é perigoso para a criança. Então, antes de você colocar a parte de cima, a legging, a calça de chuva, o casaco, o chá e a touca, passa primeiro o spray. Eu levo minha filha lá para a varanda, lá na varanda eu passo o spray nela bonitinho, aí a gente entra de novo, aí ela coloca a calça de chuva, coloca o chá, ele coloca o casaquinho, a mochila, a touca, o sapato, aí eu passo o spray de novo. Se numa distância, como você está vendo aqui no vídeo, numa pequena distância, assim, mais ou menos assim, né? Uns 30 centímetros, talvez, de cima para baixo, para não entrar no narizinho dela. Passa nos cabelos, né? Pode ser que caia algum bichinho dentro, né? Na touca, no sapato, super importante. Isso vai proteger o seu filho durante 8 horas. Esse spray amarelo, ele é para criança a partir de 1 ano. E esse spray vermelho, para crianças a partir de 12 anos. Então, tenha atenção também nesse pequeno detalhe, tá bom? Como proteger a pele da criança? Estou começando pela criança, depois eu vou para nós adultos, ok? A pele da criança é muito importante você começar já, no outono, a começar a hidratar. Porque depois, no inverno, a pele fica super mega ressecada. Eu tenho isso aqui, ele é um óleo de colocar na banheira. Eu coloco um copinho, assim, na água. E elas tomam banho lá na banheira durante 10 minutos. Às vezes, eu deixo até 15 minutos. Mas aqui tá dizendo... Cadê? Aqui nem diz quantos minutos tem. Mas a médica... Inclusive, eu recebi isso aqui do médico delas, né? Porque a Taira, a minha filha de 5 anos hoje, ela tem a pele muito branquinha. E ela fica com a pele muito seca. E fica vermelho. E quando tá seco, a pele começa a coçar. Quando a criança coça, ela machuca a pele dela. Então, esse Bader Oil, se chama Bader Oil. Ele serve pra hidratar a pele. Também serve pra adultos, né? Quando a minha mão tá muito ressecada, eu coloco esse óleozinho, assim, na água. E deixo minha mãozinha lá dentro por 10 minutos. Depois eu seco e pronto. Fica super hidratada a minha mão. Então, pode ser usado por adultos também. Eu recebi isso aqui do pediatra. E como que eu faço nas crianças? Eu dou dor. Elas usam ele duas vezes na semana, né? Eu não tenho dias específicos que eu faço assim duas vezes na semana. Às vezes, quando a pele da Taira tá muito seca, eu faço até três vezes na semana. E quando acaba, quando a criança... Eu coloco na banheira, né? Eu deixo ela lá deitada, brincando. Quando ela acaba o banho, é importante você não pegar a toalha e esfregar. Você pega a toalha e faça assim, sabe? Pra não tirar o óleo da pele, né? Das duas... Você é adulto também, né? Pode fazer assim. E depois disso, que a pele já tá assim um pouquinho seca, né? Eu uso esse creme aqui. Infelizmente, eu não tô com ele aqui agora. Eu não sei onde eu coloquei, mas eu uso esse daqui nelas também. Ele se chama Dexeril. Eu também tenho ele do médico. Ele é muito bom. Do médico, eu digo do pediatra, né? Ele é ótimo. Ótimo mesmo. Ajuda muito na pele da criança. E ele custa 15 francos. Eu... Eu não compro isso aqui. E eu não compro essa outra loção. Então, eu vou no médico. Eu chego lá e falo, ah, posso, por favor, pegar... Me dá, por favor, o anti-dry, né? Anti-dry e o Dexeril, bitte. E a mulher me dá. E quem paga é o meu plano de saúde. Então, já é uma dica pra você. Você que mora aqui na Assis. Eu não sei como que funciona. Na Alemanha. Mas, toda vez que eu tô sem creme, sem óleo. Eu vou lá. Eu peço assim, ah, me dê, por favor, três garrafas, né? Me dê, por favor, três tubos de creme. Que assim eu não preciso ficar indo toda hora lá. E elas dão, não tem problema, porque não é de graça. Você tá pagando. O seu plano de saúde tá pagando. Então, não se preocupa que não é de graça, tá bom? É bom você passar no rostinho também, principalmente aqui nessa área, né? Porque aqui fica muito ressecado. O creme também. E toda vez, né? Eu faço sempre... Ui, desculpa. Quase que eu derrubo aqui. Então, aqui a gente, em casa, a gente toma banho à noite, né? Então, à noite eu passo o cremezinho. Quando é pela manhã, antes dela ir pra escola, né? Antes de eu sair com a Tamara pra academia ou pra algum outro lugar, eu passo um cremezinho no rosto. Pra proteger o rosto dela, né? Porque fica muito... Gente, o frio, ele resseca muito a pele. E se você deixar isso acontecer, isso machuca a sua pele. E nos lábios, eu uso vaselina. Eu não uso outra coisa a não ser vaselina. Tem, você vê nos supermercados, você vê na apoteca, na farmácia, creme labial pra se proteger do frio. Mas eu não encontrei nada melhor do que vaselina. Se você tem algum creme que você acha muito bom, escreve aqui nos comentários pra mim, que eu vou adorar, adorar mesmo, é... As vezes acontece também, de mesmo a gente se protegendo, mesmo a gente hidratando a pele, passando creme, todas essas coisas. Acontece de machucar a pele. Fica, às vezes, aqui, muito aqui nessa região minha, que fica vermelhão, que eu começo a coçar. Coço, coço. Passo vaselina, não ajeita. Passo esse creme, não ajeita. Então, quando isso acontece, porque a sua pele já tá machucada. Então, pra isso, eu tenho um outro creme. É esse daqui. Infelizmente, eu não sei se ele é vendido na apoteca, na farmácia, não sei. Eu sei que quando tá coçando demais a pele, eu pego um pouquinho e passo, assim, na região e pronto. Máximo dois dias, já tá ótimo, né? Então, isso aqui, eu só passo quando a pele tá ferida, tá machucada, tá bom? Senão, é os outros cremes mesmo, tá? Ok. Azul. Agora, pra mim, no meu rosto, o que que eu uso? Eu uso esse creme aqui, esses dois cremes. Primeiro, eu passo esse daqui. Ele é um filtro, né? Eu passo esse. Eu passo primeiro esse filtro da Eucerin, ou Eucerin, não sei. E depois eu passo esse daqui, por cima. Da La Rocher Pocher. Não sei como é que fala isso, não sei falar francês. Mas, enfim, então, eu uso sempre esses dois. Como que eu faço? Todo dia de manhã, quando eu acordo, eu escovo os meus dentes e passo esses cremes. Porque quando você... Você que mora aqui, você vai se identificar. Quando você levanta pela cama, a pele tá gritando. Tá seca, seca, pedido, me dá alguma coisa. Pelo menos é o que eu sinto, né? Minha pele tá super seca. Então, eu escovo meus dentes e já hidrato a minha pele. Depois eu faço uma maquiagem. Às vezes eu não me maquiei. Mas, às vezes, normalmente, quando eu vou gravar aula, né? Gravar vídeo, gravar aula lá pro meu outro canal, onde eu ensino o alemão. Inclusive, se você quer aprender alemão, eu tenho um outro canal onde eu ensino o alemão. E hoje, nesse domingo, eu abri as matrículas. Passa lá no meu outro canal pra você se informar. Se você quiser mais informação, entra em contato comigo pela minha website. É jaqueline.com. Ok? Azul. O meu marido, ele usa também esse daqui. Ele passa esse que eu mostrei pra vocês. E ele usa esse outro aqui. É da... Ele é vegano. Ele é feito de açaí. Só que ele tem a pele mista. Seca e... E... Como que fala? Seca e oleosa, né? Então, ele usa esse creme. É importante... Cadê? Dá pra ver? Senão, eu vou ter que colocar uma foto. Aqui, deixa eu ver se eu vou colocar mais perto. Você tem que ver... Deixa eu focar. Você tem que ver como que é a sua pele. Eu tenho a pele seca. Então, por isso que pra mim, isso aqui funciona. Né? Eu já usei vários outros cremes, pessoal. Eu fui testando. E alguns cremes me enchiam de espinha. Aquelas espinhas gordas, feias. Ficava aqui tudo feio. Esse daqui, ele já ajuda muito. Ele se dá muito bem com a minha pele. Tá bom? Vaselina. No corpo, eu uso esse daqui também. Eu adoro esse creme da Nivea. 48 horas. Ele... Gente, eu passo ele pela manhã. Eu sinto que até de tardezinha, eu ainda tô com a pele bem hidratada. É importante você passar o creme logo depois do banho. Tipo, eu uso esse daqui no rosto pela manhã quando eu acordo. Quando à noite eu vou tomar banho. Ou quando eu chego da academia, que eu tomo banho assim durante o dia. Eu logo passo também o creme. Porque nesse... A gente toma banho com água quente aqui, né? Principalmente no outono, inverno, é água quente. E a água quente, ela resseca muito a nossa pele. Então é importante, logo depois do banho, que a sua pele tá super ressecada, né? Ela tá pedindo por hidratação. Então você joga o creme e ela vai dizer... Ai, danke schön. Né? Então é isso. Vitamina. Eu dou pras crianças essa vitamina aqui. Compro também na farmácia. Ela é a partir de 4 anos. A Tamar tem 3 anos e meio, então não tem problema. Elas são uns docinhos. Ó, é uns docinhos. É bem legal. E as crianças comem todo dia 1 depois do café da manhã. Sabe? E eu tomo essa daqui. Pera aí. Ela se chama Sela. Da Burgerstein. Né? É um multivitamin. E tem várias vitaminas aqui dentro. Quando você tira esse papelzinho, olha, você vê qual é a vitamina que tem aqui dentro. Ela tem vitamina B12. Que inclusive, pra quem não come carne, é muito importante, sabe? E eu tomo também ômega 3, né? É óleo de peixe. Infelizmente, eu não tenho mais. Eu tenho que pedir. Tá bom? Então, importante. Quando você for sair pra rua, pessoal. Mesmo que você use um tênis, coloque duas meias. Pra ficar com o pé bem aquecido. Ou uma bota de cano grande, tá bom? E é importante você usar um chale. Não dê um cachecol, né? Não deixe isso aqui aberto. Porque isso aqui, você fica doente. Agora, nessa época, tá todo mundo doente, né? Quando vai ficando frio, as pessoas vão ficando doentes. Vão ficando gripada. Tosse pra todo lado. Atalha, linda tossinha que traz, né? Da escola. Então, é importante sempre, pro seu filhinho, pelo menos. Por favor, coloque um chalizinho, uma touca, uma luva fina. Que, mesmo que esteja sol lá fora, tá frio ainda. Tá bom? Então, eu acho que eu falei tudo. É lógico que dá pra gente se proteger mais. Tem como se proteger melhor, né? Mas eu acho que isso foi o mais importante, né? Hidratar a sua pele. Consumir vitamina. Ah, é importante também vitamina... É, vitamina, como é que fala? Vitamina D, né? Aqui dentro, eu já tenho vitamina D. Mas se você quiser, você pode comprar um óleo extra, né? E dar gotinha na boquinha da sua filhinha pra você também. Eu gosto de comprar assim, junto, sabe? Que assim, dá uma vez, óleo e tá tudo pronto. Porque quando a gente... A gente não tem sol aqui. A gente precisa de vitamina D, né? A vitamina do sol. Então, é isso. Pele hidratada, vitamina. Se vista direito, beba água. Antes que eu esqueça. Beba água. Dê água pro seu filhinho. Quando a Taira vai agora pro Vald, pra Floresta, eu coloco um chazinho dentro, né? Porque assim, ela consegue aquecer o corpinho dela e água. Muito importante também, antes que eu esqueça, você dê um lanchinho saudável pro seu filhinho. Hoje é dia de Vald, na escola Floresta. Eu preparei pra Taira esse sanduíchezinho, com um migro. Aqui dentro tem um chazinho de salva com erva doce, sem açúcar, muito importante, e água. Quando eu cheguei aqui na Suíça, né? Depois que meu filho foi pra escola, pra creche, né? Pro jardim de infância. Alô? Quando você se veste bem, você fica se sentindo bem do lado de fora, né? Olha, eu coloco aqui a minha luvinha, né? Eu coloco também o meu casaco, já de inverno. Só que dentro, eu coloco somente uma blusa fina. Essa que vocês estão vendo aí no vídeo. Porque assim não precisa, não tá tão frio ainda, não tá menos ainda, menos graus, né? Quando é inverno, eu coloco já dentro uma roupa mais grossa. Chalha, muito importante. Toca, muito importante. Isso já deixa você mais aquecido. Se você não gosta disso, a toca, você pode usar o capuz. O capuz já deixa o seu corpo mais aquecido. Eu tive que sair aqui rápido. Eu recebi um telefonema da escola da Taira. Eu tive que sair correndo aqui, mas já resolvi o problema. Vamos voltar lá pra dentro. Nossa, que susto que eu passei agora. Graças a Deus. Tá tudo certo, tudo ok, graças a Deus. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou em alguma coisa, coloca aqui pra mim o seu comentário, a sua opinião. Me dá também ideias do que você gostaria de saber, o que eu falasse aqui, tá bom? Deixa o seu joinha que é super mega importante pra mim. Me segue também lá no Instagram. E se você quer aprender alemão, me segue lá no meu outro canal onde eu ensino alemão, Jack Spindler. Eu estou lá. Só você procurar como Jack Spindler. Tem também o Instagram, tem aqui no YouTube, tem o Telegram. Então se você quer aprender alemão, tá vindo aqui pra Suíça, pra Alemanha, e você não sabe ainda falar alemão, eu te ensino. Eu sei falar alemão. Eu aprendi alemão sozinha. Eu te ensino passo a passo. E não existe pessoa melhor nesse mundo pra ensinar alemão, senão a pessoa que passou pelo que você está passando agora. Eu conheço o caminho, eu conheço as suas dores. Eu não fiquei ali estudando alemão numa universidade. Eu aprendi o alemão da vida real. Eu quebrei a cara, caí, levantei. Você não vai precisar passar por isso, porque eu já passei e eu vou te ajudar. Então segura na minha mão e vem. Deixa eu te guiar, que juntos nós somos mais fortes. Tzusammen, sinulias teaka. Bis dann.